Bem-vindos! Neste Conselho Placo vamos ver como resolver o encontro perimetral de um teto contínuo de placa de gesso laminado. Em seguida, vamos ter como realizar um teto contínuo de placa de gesso laminado resolvendo a zona perimetral com o perfil Clip de Placo. Com este perfil vemos como o F530 fica embebido dentro do perfil Clip sem nenhum tipo de fixação para evitar a união entre a parede e o teto. Uma vez realizada a colocação dos perfis, será iniciada a colocação das placas tendo em conta que em nenhum momento deverá unir-se a placa ao perfil Clip Placo, pelo que deverá deixar-se uma separação entre o primeiro parafuso e a parede. Clip Placo